Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia a dia Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia a dia Olha o vagarosa ao redor Que raro brecha pra enxergar Mesmo sem conseguir brecar O que não se vê ainda está lá Fado pesado de carregar Nessa coisa do aparentar Nesse corre-corre nem dá tempo de olhar Mas a vida interna abre pra outro lugar Puxa o ar do fundo, um lombre profundo Solta com barulho, joga fora pro mundo Silêncio, silêncio, eu quero escutar O tudo e o nada interno que há Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia a dia Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia a dia Não claro tempo, espaço de ver com outros sentidos Sentir o cheiro que o dia traz Pude ser estar sem precisar mostrar Sem se preocupar se alguém vai aprovar Testemunha da devida história ser Legitimar o próprio olhar O viés alheio é o que vale da você Quero absorver sem ninguém mais precisar Vem puxa o ar do fundo, um lombre profundo Solta com barulho, joga fora pro mundo Silêncio, silêncio, eu quero escutar O tudo e o nada interno que há Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia a dia Para pra pensar se esse é o teu lugar Aquele boi que deveria estar Presta atenção só no som do mar Que te conecta com o dia a dia Que te conecta, que te conecta Que te conecta Que te conecta, que te conecta Presta atenção só no som do marco Obrigado.